Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno, trazendo mais uma diquinha para vocês sobre o concurso TJ Rio de Janeiro. Hoje nós vamos resolver mais uma questão sobre os decretos, especialmente o decreto 2479, que vai ser citado, e o tema é penhora de vencimentos. Lembrando a todos do nosso curso, nós temos um curso de 160 questões sobre a parte específica, essa parte especial do edital TJ Rio de Janeiro. Para você adquirir é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Muito bem pessoal, vamos então à análise do artigo 147 do decreto estadual. Ele prevê que o vencimento, o provento ou qualquer outra vantagem pecuniária bufunfa não sofrerá descontos além dos previstos em lei. Obviamente você não quer que seja descontado do seu vencimento, do seu provento, da sua vantagem pecuniária, aquilo que não está previsto em lei, obviamente. Nem será objeto de penhora para pagamento relativo a uma decisão judicial, salvo quando se tratar dele. Então tem duas exceções, segundo o artigo 147, que o seu vencimento poderá sofrer descontos, estes descontos ali não previstos em lei, mas são para as duas situações diversas. A primeira é para a prestação de alimentos determinada judicialmente. Então a pensão, por exemplo, a prestação alimentícia ao filho, ela poderá ser determinada. E o segundo caso é dívida para com a fazenda pública. Então nesses dois casos, prestação de alimentos e dívida para com a fazenda pública, é possível esse desconto, ok? Dessa feita, pessoal, em 2014 nós tivemos a seguinte questão. Regra geral, a remuneração do servidor público não pode sofrer constrição judicial. Nome legal esse, né? Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, poderá ocorrer penhora no vencimento do servidor no caso de... Letra A. Empréstimo imobiliário. B. Dívida da fazenda pública. C. Mútuo pessoal. Letra D. Penhor bancário. Ou letra E. Fiança locatícia. Ora, pessoal, obviamente nós estaremos diante aqui de uma daquelas duas situações, prestação de alimentos ou dívida da fazenda pública. Então marquemos como gabarito a letra B. Tranquilo, né? Essa forma de trazer o dispositivo e depois como que isso já foi cobrado em prova é interessante, não é? Então dê uma atenção especial a esse artigo do decreto estadual. Gostaram? Curta o vídeo então, incentiva aqui o professor, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe com os colegas e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!